Música Meu nome é Adil, eu moro no Iguaçu, desde quando o Iguaçu estava sendo formado. Eu vim para Osimina em 63, no dia 4 de fevereiro, e por azar meu, dez meses depois, aconteceu os fatos. Eu não tenho muita coisa a acrescentar, porque eu não participei da liderança desse movimento. Eu era um mero espectador revoltado. Agora, a gente naquela época, igual a própria comissão, fez um questionamento aí, dizendo que tinha que saber qual é o motivo do silêncio. Eu acho que todo mundo sabe o motivo desse silêncio. O motivo desse silêncio está dentro da empresa, até hoje ele existe. Ou você está comigo ou está contra amigo. Comigo que eu não posso estar. Essa que é a grande verdade. Se você não obedecer as ordens do patrão, conforme está escrito, você não pode mostrar que você é um homem livre e com direito à livre escolha. Isso é talhado definitivamente, para mim, o grande motivo é esse. Agora, nos depoimentos que aqui foram dados, esqueceram do negócio do carro, que botaram fogo no carro, mas tinha uma pessoa chamada Forró, que ninguém falou nele. Esse forró era o que mandava, era o cara que fazia ligação, o hélio de ligação entre as coisas que os operários falavam e faziam, e o patrão e a polícia. Ele era, para mim, um bate-pau da polícia militar. E ele, no dia do depredamento do caminhão, foi formado uma fila de um lado e do outro, ele teve que passar naquela fila e foi cuspido por todo mundo. Você não se lembra disso? Eu falo. Você era, na verdade, Pedro Cruz. Isso. Pedro Cruz. Ele ficava à espreita para contar. As pessoas que a gente mais temia eram essas pessoas. Ele surgia de repente e desaparecia do mesmo jeito. E sempre estava conduzindo informações valiosas para a empresa e para a polícia militar. Outra coisa que não foi lembrada aqui é que, durante as tristezas que envolviam o momento, foi feita uma musiquinha. Foi feita uma musiquinha. E a musiquinha foi feita para a PM, Polícia Montada. Não é Polícia Militar. E a musiquinha chamava Tintatinindo. Tintatinindo. Tintinindo por causa da espora que ia rodar, aproximar. E onde a gente talvez esteja. Até sentado na porta de sua casa, depois das 10 horas, a gente era perseguido. Até isso. Então, a musiquinha do Tintatinindo, na época, a gente cantava com sinal de revolta. Não é para... Era uma marchinha de carnaval, inclusive. Era uma marchinha. Você é de carnaval, não sei. Vocês querem ouvir? Não. Então, vou. Não tenho voz boa, não. Mas me lembro perfeitamente das estrofas. Era assim. Tintatinindo. A PM da Uzi Mina. Tintatatinindo. A PM nas esquinas. Eu acordei às 6 horas da manhã. Via a PM dando sopa por aí. Tinindo. Tinindo. Fui dando fora quando vi balas unindo. E eu corri mesmo. Bastante. Eu queria acrescentar só isso. Agora, outras coisas que sucederam após esse massacre. Foi a formação da chapa sindical. Foi a maneira pela qual a Uzi Mina levava os eleitores para votar. E quando fizeram, por exemplo, a primeira eleição sindical, a primeira oposição, entre aspas, que de oposição não tinha nada, foi criada uma chapa azul e uma chapa branca. E a Azuna ia na sua mesa, com a recomendação, vota na chapa branca. E você tinha que votar na chapa branca. Porque era a chapa do pelego, era a chapa do patrão. Isso, até surgia a ferramenta, eu até participei dessa chapa, e depois disso, muitos foram demitidos, quase todos foram demitidos, inclusive eu. Inclusive eu, é a repressão que era feita antes, durante e hoje. Quem duvidar disso, é porque não tem a coragem de falar, eu mesmo estou falando aqui, com medo de vocês. Eu tenho medo de vocês, que isso, para mim é como se eu estivesse vendo uma banca julgadora e que eu estivesse sendo julgado. De tanto terror que era feito. Eu quero dizer isso para a gente, porque aí a gente pode compreender melhor que a abordagem, às vezes, não facilita, né? A abordagem, às vezes, que a gente faz, não facilita, intimida. É muito bom você dizer isso para a gente, dizer com clareza, porque aí a gente tenta mudar a forma para poder ouvir mais as verdades que a gente precisa ouvir. Houve um companheiro aí, que eu fui chamado para a passão de movimento no sindicato aqui. Houve um companheiro que falou bonito, falou, falou, e por fim, diz ele assim, eles acertaram só na testa, e por incrível que pareça, eles eram barbudim. E isso é uma grande mentira. Eles o tiraram indiscriminadamente. Não escolheu nenhum barbudim. Primeiro porque, naquela época, estava começando a surgir o uso da barba, o uso do cabelo comprido, o uso da roupa vermelha, o uso de tamanco, e nada disso o Zemino admitia. Nada disso admitia. Era comunista. Estava na lista negra e, rapidamente, desapareciam com ele. A gente tinha que fingir que era bonzinho. Quando eu fui demitido, por exemplo, eles fizeram uma reunião, uma banca de 15 chefes, na sessão onde eu trabalhava, de outras sessões, do departamento em si. E um deles ainda falou assim, você cuspiu no prato que comeu. Aí eu falei, vocês são mais burros do que eu, porque tem 25 anos que eu estou aqui, e agora que se descobriu que eu não presto. Obrigado. 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 Obrigado.